Galera, seguinte, tá tudo pronto pra o torcedor ajudar o seu clube do coração no Campeonato Paraibano. Ó, é muito fácil, viu? Acesse aí o jornaldaparaiba.com.br, faz o cadastro e escolhe um dos três pacotes disponíveis. Fala, galera. Aqui quem tá falando é o Jordan, zagueiro da Desportiva Pere Lima. Infelizmente, o torcedor não pode assistir da arquibancada. Ah, e tem a possibilidade de acompanhar todos os jogos do seu time, seja como mandante ou visitante. Que legal! Mas você, torcedor, pode conferir todos os lances no Jornal da Paraíba. Isso vale pra todas as partidas até a final, ou seja, até 11 jogos no pacote Meu Time. Show de bola! Escolha um dos pacotes, marque a Pere Lima e venha torcer com a Águia de Campina. E o mais importante é que a arrecadação será destinada ao clube de forma proporcional à adesão. É o futebol paraibano na sua casa.